Voltando, então, né, no horário do, antes da gente ir para o nosso intervalo para o café, então, a gente trouxe aqui a questão do exemplo, né, e daí, na continuação, a gente entrou justamente, né, sobre um assunto que vocês com certeza já ouviram falar, né, que é a questão, assim, ah, eu preciso apresentar um estudo, né, antes para subsidiar o deferimento da minha licença prévia, né, sim, né, a gente viu que sim, a gente, um dos estudos que a gente escuta muito, né, é a questão do estudo de impacto ambiental, né, e o que é o, conheci também como, né, o estudo prévio de impacto ambiental, né, oi? Não precisa que eu estava comentando, e, mas a gente vai ver que o EIA-RIMA, né, ele não é necessário para todos os licenciamentos ambientais, só alguns casos que o EIA-RIMA é necessário, tá, mas então tá, então é necessário apresentar o estudo, e agora a gente vai justamente tratar a respeito disso. Eu trouxe algumas informações para a gente tentar puxar um pouco da, do nosso, do nosso dia a dia também, né, isso aqui é uma notícia, se eu não me engano, ela é uma notícia de 2018, 2019, dizendo o seguinte, ó, o estudo do meio ambiente de Santa Catarina, né, ex-Fátima, aprovou a licença ambiental prévia para obras de engordamento da Praia Central em Balneário Camboriú. A obra avaliada em 105 milhões na fase inicial, promete triplicar a faixa de areia e a orla final de empreitada terá 90 metros. Aí eu sei que achei super interessante, né, aí ele diz, ó, não é um licenciamento simples, esse é o passo principal, que afirma que é a obra viável do ponto de vista ambiental, diz o presidente da Fátima, né, Alexandre Valti Ratz. Eu, aqui, ah, eu pulei o parágrafo e daí acabei não mencionando. Diz assim, ó, foi a primeira experiência da Fátima com esse tipo de licenciamento, e o processo já corria pelo órgão há pelo menos cinco anos. Então, já estava há cinco anos, né, todo esse licenciamento para ver. Aí, o atítulo de informação e curiosidade, eu não sei se vocês viram, acho que não, eu achei esse material aqui, achei bem interessante. Isso aqui é extra, tá, não vão ser cobrados em relação a isso, mas eu pensei, ah, já que eu localizei, eu vou disponibilizar para vocês. Isso aqui é o RIMA, é o Relatório de Impacto Ambiental. A gente, mais adiante, vai explicar o que é o RIMA, né, mas só para já mostrar para vocês, ó, e daí eles têm todo, né, na verdade foi feito assim, ó, foi feito um estudo do impacto ambiental, e o relatório, ele é de uma forma mais reduzida, né, de uma forma de uma melhor leitura. Ele não apresenta todas as informações que eu tenho no estudo, e é justamente uma melhor visualização e entendimento. Então, ali, ó, o relatório da praia, né, a apresentação, tá, esse material aqui, ele deixei disponível para vocês. Então, olha quantas pessoas participaram, né, agrônomo, engenheiro sanitário, engenheiro ambiental, oceanógrafo, né, e daí tem toda a apresentação ali, da localização, com as imagens, a justificativa, é claro que daí o pessoal dá uma exagerada, né, bota lá aquelas enchentes 2008, bota as imagens, parece que vai acabar o mundo ali, para justificar ali o coisa, mas bem interessante. Ó, né, da ampliação da orla de Balneário Camboriú. Legal, né, gostaram? Aí, eu coloquei, num próximo slide, essa, eu pesquisando, nem era tanto o foco, mas apareceu essa dissertação da Heloísa Cristina Flores, que diz assim, ó, expansão de imóveis de alto padrão, ao sul e ao norte da orla de Balneário Camboriú, uma crítica sobre a relação entre o Estado e o mercado imobiliário. Aí, eu também disponibilizei como material extra para vocês, tá? Só a título, assim, se quiser ter, né, tá lá o material, e ele, eu quero só abrir para mostrar para vocês. E ela fez um trabalho, ela fez um trabalho, a dissertação dela de mestrado, bem interessante, só que eu não tive tempo de ler o trabalho como um todo, né, eu só dei uma olhada, e ela é uma arquiteta, então, ela vai falando sobre a questão, digamos assim, né, do município como um todo, como é que funciona, né, ela fala bastante ali da FG, dos empreendimentos, das alturas, da altura dos prédios, só que, aí ela traz aquela obra da Ciaplan, só que eu não consegui ler, e a minha preocupação, esse tinha alguma preocupação, assim, de cunho ideológico ou não, se, digamos, né, e a única coisa que eu vi, por exemplo, assim, aqui do Marina, eu conheço ali o projeto do Marina, e o Marina, eles respeitaram ali o recuo, e ela coloca que eles não atenderam o recuo de 33 metros, mas eles fizeram o recuo de 33 metros, e ela menciona que eles concretaram, só que onde era o Marina Beach Towers, era uma empresa de pescados, e os barcos já ancoravam, então, essa, toda essa licença para ancoragem de barcos e tudo mais, eles já tinham por causa disso, e na hora que ela colocou, eu só olhei assim por cima, assim, eu vi que ela falou, ah, que não, que não respeitou, aí eu pensei, vai, tem que tomar cuidado, assim, ó, é um trabalho bem bacana, trabalho de 249 laudos, eu dei uma pesquisada ali a respeito de quem que era, quer ver? Aí eu dei uma pesquisada, ela é diretora de projetos públicos na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Navegantes, então, parece uma pessoa também idônea, e, bem legal, a única coisa que eu vi, eu tomei cuidado, porque eu quis colocar assim, eu via o trabalho, não consegui ele ler, daí eu botei, assim, ó, discórdia de alguns pontos apresentados como os fatos na dissertação, que ela já apresenta como sendo fato que não foi respeitado, então, assim, ó, vale a pena dar uma olhada para visualizar e coisa e tal, já que a gente sempre quer saber da nossa região, vale a pena, né, mas só queria deixar claro, tipo assim, ó, que isso não significa a minha concordância com alguns pontos do trabalho dela, né, que ali ela fala, por exemplo, assim, ah, não, que não respeitou, mas parece que é uma pessoa super capacitada e parece ser bem bacana. Legal? Interessante, né, pessoal? Comentei alguma coisa no chat. Sim, legal, legal. Sim, professor. Beleza. Ó, então, assim, ó, dando continuidade, né, a gente falou do estudo e tudo mais, tô trazendo aqui a lei complementar número 140, vocês veem a, digamos, né, a lei do, da Política Nacional do Meio Ambiente é de 1981, né, vem em Constituição, vem em tudo, até que vem uma lei complementar em 2011 para estabelecer bem direitinho, né, como é que vai funcionar a questão, né, da competência, como é que funciona em relação à licença e tudo mais, tá? Então, coloquei aqui em negrito para, né, já tinha comentado antes, a licença emitida por um único ente, né, ou é pelo, pelo âmbito da União, né, ou do município, ou do Estado, né, e é claro que sempre lembrando que a gente tem o Distrito Federal, né, o Distrito Federal lá como um sui generis, né. Diz assim o artigo 13, então, da lei complementar, os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, né, tá aqui a parte da legislação que comprova, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Os demais entes federativos interessados, eles podem se manifestar ao órgão responsável pela licença. Então, assim, ó, compete ao âmbito a Fátima, né, estadual. O IBAMA pode se manifestar, né, o município, todos eles podem se manifestar, né, mas compete é aquele ente, só vai fazer para um. De maneira não vinculante, ou seja, o que, digamos, o IBAMA se manifestar não significa que ele vai ter que fazer daquela forma, né, respeitados os prazos e os procedimentos do licenciamento ambiental. E a supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador, que eu coloquei na sequência. Exemplos. Caso seja competente, ah, aqui é o caso que eu comentei, né, se a competência que a gente vai ver mais adiante como é que ela está distribuída é do município, só que o município não tem uma equipe, ele não tem um órgão, né, para fazer, o Estado pode fazer por ele. Caso o Estado tenha que fazer, só que é muito complexo, né, o estudo e tudo mais, ele pode solicitar que seja feito pelo IBAMA, o IBAMA vai atuar supletivamente, ou seja, ele vai atuar no lugar, digamos, do Estado, tá, sem problema nenhum, mas vai ser sempre emitida por um único ente. E o empresário, ele vai sempre buscar, né, o ente. Se o empresário também se equivocar, daí ele vai ser orientado, né, para quem que ele deve buscar o licenciamento, sem problema nenhum. aí diz, os entes federativos devem atuar em caráter supletivo, né, então, nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses, 1, se não tiver órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações estaduais ou distritais até a sua criação. 2, inexistindo órgão municipal, perdão, órgão ambiental capacitado ou conselho no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. e 3, inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho no Estado e no município, a União deve, né, exercer esse papel. Então, aqui está o artigo 15, né, com todas as possibilidades e como é que deve ser acontecer. Aqui, anotei, desculpa, que é trazido pelos professores, até porque já foi matéria de prova da OAB, que é o caso de vocês, né, mas só para que eles, assim, não confundir a ação supletiva com a subsidiária. O próximo artigo, ele fala da ação subsidiária. A ação subsidiária é um órgão auxiliar o outro. Então, assim, ah, é necessário fazer uma capacitação, um treinamento, o Estado pode capacitar, né, os servidores municipais de todo o município. Ele faz lá no órgão dele, né, uma capacitação ou até com material, com, né, com recursos e tudo mais. Isso se chama, né, uma ação subsidiária. Supletiva é quando um faz as vezes do outro, lá no 15. Subsidiária é a questão do auxílio. O parágrafo único diz o seguinte, que deverá haver um pedido expresso do órgão que quer. Ah, é, tem a capacitação, é o material e tudo mais, deve ter um pedido expresso. Está lá no parágrafo único do artigo 16. Agora, a gente vai trabalhar na questão da competência. A competência é o seguinte, né, para quem que eu devo me encaminhar? Já mencionei que o artigo 23 diz que é competência comum entre eles e a lei complementar 140, né, número 140, vai trazer como é que funciona. Que foi a pergunta do Damião. Acho que o Damião tinha me perguntado. Porque ele falou assim, ah, se eu tiver que fazer um, se é uma empresa que vende para o país como um todo, né, como é que funciona? Então, assim, ó, agora, a gente vai ver, né, não precisa decorar, mas vai ser tranquilo para a gente entender aqui a ideia da compreensão. Eu vou trazer os artigos e a gente vai visualizar, tá? Então, ele diz assim, ó, o artigo 7º, o inciso 14. Então, eu tirei os outros incisos, eu deixei o 7º, 14. Então, assim, são ações da União, ou seja, compete lá a União, né, e vai ser justamente a ideia do IBAMA lá, né? Inciso 14, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. Quando que é o IBAMA, tá? Quando for localizado ou desenvolvidos entre o Brasil e algum outro país limítrofe. Então, assim, é uma obra em que envolve o Brasil com o Paraguai, é o IBAMA. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. então, também é de competência da União, IBAMA. Localizados em terras indígenas, né, a questão da terra indígena é preocupação da União, então, também é o IBAMA. Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação, instituídas pela União, exceto em áreas de proteção ambiental. APAS. As APAS, é um caso à parte, ele tem um artigo específico para dizer como é que vai funcionar a competência. mas aqui ele vai dizer assim, se é uma área que foi instituída pela União, é uma área de unidade de conservação lá, é a União que vai ter que sempre licenciar. A mesma ideia, se foi o Estado, vai ser o Estado, né? Se foi o município. Então, assim, localizados ou desenvolvidos em dois ou mais Estados. Também é o IBAMA. De caráter militar, exceto, exceto o licenciamento ambiental, nos termos do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo de emprego das Forças Armadas. Também, a questão, né? Pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar material radioativo. Quando é questão radioativo, nuclear, também é da União. E, por fim, o último que a gente tem é que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo através de proposição da Comissão Tripartite Nacional assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aqui, na verdade, é uma... Os autores trazem que é uma cláusula em branco, porque ela permite que o presidente, por meio de um decreto, ele consiga trazer a atribuição para que seja o IBAMA que vai fazer o licenciamento. Então, teve obras de grandes rodovias que foram feitas e daí foi feito um decreto em relação a essas rodovias e a competência daí é do IBAMA. Isso aqui é um exemplo... É tido como uma norma em branco. Ô, professor, no caso ali, ali em Itaipu, aquela binacional ali... Isso também. O IBAMA, no caso, vai até o limite do Brasil, porque daí do outro lado já não é mais, já é outro país. Aí eles, de repente, pode haver uma divergência entre as leis ambientais de um país para o outro que no Brasil, de repente, ah, aqui pode-se fazer isso, ah, ali já não pode. E, de repente, construindo essa hidrelétrica em conjunto? Eu acho que daí acho que tem que... Porque daí já envolve a questão de direito internacional, né? Mas eu acho que tem que ser um consenso, porque eu não sei... Eu nunca fui lá visitar, né? Mas isso que é muito bonito, que o cara bota um pé de um lado, bota... De um lado ele está no Brasil, do outro lado ele está já em outro, né? Mas... Mas eu acho que tem que ser uma questão ali de consenso em conjunto ali. Agora tem o seguinte, tá? Então, assim, já vou até adiantar um assunto aqui. quando teve as obras do Rio São Francisco, eles buscaram embargar as obras, judicialmente, né? Judicialmente, se tentou embargar a obra da transposição lá do Rio São Francisco, que envolve lá Pernambuco e outros, tem vários estados ali, né? Aí foi até o STF o assunto, né? Porque o STF é o guardião da Constituição, né? Aí o STF disse assim, olha, se o licenciamento ambiental, né? Diz que não existe nada, digamos, prejudicial ao meio ambiente que possa prejudicar, não vai ser o poder judiciário. É bem interessante essa decisão. Não vai ser o poder judiciário que vai embargar essa obra. Se, digamos, né? Tudo que foi feito, toda uma pesquisa, né? Com profissionais, a pesquisa científica e técnica, não pode o judiciário ou o juiz embargar essa obra. Bem interessante, né? Aqui, daí, envolve, por exemplo, quem falasse da Itaipu e coisa e tal, né? Você pensa o seguinte, né? Tem interesse nacional, né? Então, assim, a possibilidade do Ibama também não querer fazer alguma coisa também acaba dando uma pesada, né? Sim, daí, de repente, isso que eu digo, de repente, não tem uma afrouxada em algum detalhe ali para... Porque é de interesse dos dois lados, né? Então, a obra tem que sair, né? É. Mas bem interessante, bem comentado. Até vou dar uma pesquisada, ver se acho alguma coisa de jurisprudência, alguma coisa sobre o assunto. Gostei, isso eu não tinha pensado. Mas bem legal. Então, assim, ó. Aqui a gente viu, pela lei complementar nº 140, tudo que envolve a questão da União, né? Então, a gente viu, assim, ó. Entre países, entre estados, a questão lá do mar, né? Vimos também quando envolve a questão se a unidade de conservação foi instituída em âmbito nacional, né? Pela União, vai ser a União, né? Bem interessante para a gente ter trabalhado. E a cláusula aberta ali adiante. Esse é o artigo 7º, tá? Agora... Opa, apertei o botão, só que eu estou em outra... Fala, Camila. Ah, legal. Eu perguntei da Camila. Legal, legal. Beleza, ó. Falamos sobre a competência da União, agora a gente vai para a competência do município, tá? Então, assim, ó. O que é competência do município? É sempre a mesma coisa. É artigo 9º, inciso 14, né? É sempre o inciso 14, porque ele vai na sequência, tem vários, né? O artigo 9º, que vai tratar a respeito da competência dos municípios, lá no inciso 14, é o seguinte. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nessa lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. A. Que causem ou possam causar impacto ambiental no âmbito local. Quando for âmbito local, né? Que é, tipo assim, do âmbito lá interno do município, né? Que não é uma coisa que envolva vários municípios, né? Ou que envolva mais de um município. Então, que é local. Conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados critérios de porte, potencial, poluidor e natureza da atividade. Então, assim, ó. O conselho estadual, lembra que a gente falou que eu tenho o conselho CONAMA em âmbito nacional? Eu tenho os conselhos estaduais, né? Deliberando. Então, se esses conselhos deliberarem que é competência estadual, o município não vai fazer. Vai ser competência estadual. Agora, ah, não, só envolve o município. O impacto ali é municipal, vai para a competência do município. B. Localizados em áreas de conservação instituídas pelo município. Então, a gente viu no artigo 7º, se for instituída a área de conservação pela União, vai ser da União, exceto as APAS. Se for instituída pelo município, a unidade de conservação vai ser feita toda a parte de licenciamento pelo município. Também, exceto as APAS, que a gente vai ver no próximo, não no próximo, mas mais adiante ali, como é que funciona as APAS. Aí, assim, ó. Coloquei aqui, importante, né? Botei um quadro aqui. Necessário que haja o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Também é necessário que haja pessoal capacitado e habilitado em âmbito municipal, bem como resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente autorizando. É necessário isso para que daí, então, o licenciamento seja feito em âmbito municipal. Se não tiver, como se não tivesse, ele vai ser feito, a gente viu lá no artigo 15, em âmbito estadual. A competência estadual, ela é residual. Ou seja, o da União, a gente conversando ali, praticamente, deu uma decorada, né? Do município é em âmbito local e o que foi instituído como área de conservação em âmbito municipal. O que sobrar, tudo o que sobrar, que é bastante, né? É em âmbito estadual. Ou seja, todas as atividades que não são de competência da União ou dos municípios serão de competência estadual. Eu quis botar umas figurinhas, ele fez isso. É o que traz o artigo 8º. Diz lá o inciso 14. Tudo que não for, né? Efetivo ou potencialmente ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação, ressalvado o disposto nos artigos 7º e no 9º. Ou seja, o que não é de competência da União e o que não é competência do município é de competência do Estado. Como a gente tem o Distrito Federal, e o Distrito Federal, ele tem aquela situação, né? De ser realmente diferente. Então, tem um artigo específico para ele que vai dizer, ó, tudo que for, né? O que seria de competência tanto estadual quanto municipal, né? Lá, quando for lá em relação ao Distrito Federal, ele vai acumular as competências. E as APAS, como é que funcionam as APAS? As APAS, ele tem um artigo específico que lá no parágrafo único ele vai dizer, né? A área de preservação ambiental, né? A área de preservação ambiental diz assim, ó, a definição, e depois a gente vai explicar melhor aqui cada uma delas, né? Numa próxima aula. A definição do ente federado responsável pelo licenciamento e autorização que se refere, no caso da APAS, seguirá os critérios previstos. E daí ele traz critérios previstos. Ó, quais são? Ele traz ali, ó, alíneas A, B, E, F, H. A, a gente sabe lá que é do artigo 7º, né? Do artigo 7º, no inciso 14, que é relacionado quando envolve mais de um país, país ali, o país limítrofe, né? O B é a respeito dos mares, então ele vai trazendo as causas. E daí quem deve fazer o licenciamento da área de preservação ambiental é a União, e ele traz também a situação lá do artigo, do artigo 8º, que é residual, e do artigo 9º, que é de âmbito local. Então, se for uma área de preservação ambiental, né? Que a abrangência ali seja local, né? Vai ser em relação ao município. Se se enquadrar nas situações A, B, E, F, H da União, quem vai fazer é o IBAMA. Se não, vai ser feito pelo órgão estadual Fátima. Legal? Bacana, né? Na próxima aula que a gente vai ter, a gente vai falar sobre as unidades de conservação. Aí a gente vai conhecer as unidades de conservação. Aí a gente vai ver também a questão da APA, tá? Por enquanto, a gente só falou como é que é a ideia da competência aqui para entender, mas é algo que ainda está vago ainda para a gente. Deixa eu aproveitar e comentar uma outra coisa com vocês. Semana que vem é dia 10. Semana que vem vocês sabem que nós teremos um feriado. Então, semana que vem a gente não terá aula. a gente vai ter o nosso próximo encontro online no dia 17. Vocês estão cientes disso, né? Agora sim. Legal. Então, tá. Beleza. A Camila disse que sim. Eu recebi uma mensagem da coordenadora, a Daniela, que uma outra professora tinha perguntado e ela falou, não, quinta-feira é ponto facultativo, né? Porque o próprio calendário atualizado estava, né? E daí tem sexta-feira que era feriado. Então, semana que vem a gente não tem o nosso encontro online e a gente retorna no dia 17. Beleza. Então, assim, ó. Olha como a gente já aprendeu coisa. Aprendemos sobre licenciamento, aprendemos sobre o prazo de validade das licenças. A gente viu que é importante 120 dias antes da licença esperar, expirar, né? Pedir a renovação dela. e a gente tratou a respeito da competência, né? Quem é que deve fazer o licenciamento, né? É em âmbito da União, pelo IBAMA, é em âmbito estadual, pela FAT, ou em âmbito municipal. Seguindo. Seguindo, então, um pouco a respeito dos estudos ambientais. A resolução do CONAMA, 237 de 97, lá no artigo 1º, inciso 3, ele vai trazer o que são os estudos ambientais. Lá no artigo 1º, foi onde ele trouxe também a respeito do licenciamento e da licença. Ele diz assim, ó, estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados a localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento apresentado como subsídio para análise da licença requerida, tais como, aqui ele vai dar os exemplos, tá? Dos exemplos, ele não fala do EIA-RIMA, só que o EIA-RIMA está lá na Constituição, é extremamente importante e o fato de ele não ter falado aqui não tem problema. Mas o que é importante a gente ver é que nem todo o projeto, todo o levantamento, né, ou todo o estudo tenha que ser feito por EIA-RIMA, a gente vai ver qual é o que vai necessitar o EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental, né, que são os que causam, né, impacto significativo. Mas, assim, ó, exemplos aqui de estudos ambientais, né, que ele traz. Relatório ambiental, um plano, projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco, tá? Só para vocês verem que existem, tipo, que estudo ambiental é gênero, e dentro desse gênero existem várias espécies, que nem esse aqui, né, relatório ambiental, plano, projeto, controle ambiental, né, que nem a gente viu. Compete ao CONAMA, inciso 2, determinar, lá no artigo 8º, determinar quando julgar necessário a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim, a entidades privadas as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios. no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. O estudo de impacto ambiental, que nem eu falei para vocês, trazido aqui pela Constituição Federal, né, no artigo 225. Pessoal, o... eu botei ali uma imagem aqui do lado, para ficar mais bonitinho o slide, mas não tem relação ali ao EIA, tá? Só para aqui deixar mais bacana os slides. Ó, diz lá, né, o artigo 225 é aquele que vai tratar justamente que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não só para a nossa geração como para os futuros, né, e ele vai trazer assim, para, parágrafo primeiro, para assegurar a efetividade desse direito, incube ao poder público. Inciso 4, ele não diz assim, pedir, né, ele diz assim, ó, exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora, aí aqui, ó, de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Esse aqui é o EIA, né, ou também chamado, ele é chamado de estudo de impacto ambiental, EIA, ou ele é também chamado de estudo prévio de impacto ambiental. É a mesma coisa, tá? E aqui diz que se dará publicidade. ele se dará publicidade, só que é entendido o seguinte, que essa publicidade, ela é mitigada, ou reduzida, ou até, né, suprimida pelo sigilo ambiental, perdão. Então, assim, vai se dar publicidade, é todo levantamento, mas o cara não vai ter que entregar o segredo da sua indústria lá, né? Mas, assim, se, então, o objetivo desse slide é para dizer o seguinte, se houver significativo impacto ambiental, é necessário o estudo do impacto ambiental, tá? somente em caso de significativa degradação do meio ambiente. A resolução número 1 do CONAMA de 1983, lá no artigo 2º, viram que tem várias resoluçõesinhas dele, né? Ele traz um rol, esse rol, ele é exemplificativo. Exemplificativo é diferente de taxativo. Taxativo é assim, ó, se tá aqui, é dessa forma, se não tá, não precisa. Esse é um rol exemplificativo, por quê? Porque a resolução, ela não tinha como colocar todas as possibilidades imagináveis do que que exigiria, né, que fosse feito esse estudo, né? Então, assim, ó, dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental. Quais são os casos onde é necessário o EIA, né, o estudo de impacto ambiental? Então, ele diz, ó, estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos. Você vê que são coisas grandes, né? Aeroportos, conforme definido no inciso 1, óleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos, coletores e emissários de esgotos sanitários, né? A questão do esgoto sanitário. Linhas de transmissão de energia elétrica acima de 200, acima de 230 kilowatts. Então, o que a gente observa é o seguinte, que nem aqui teve o gasoduto, né? Também, também, o gasoduto era, até passou mais países, né? Mas, assim, ó, são todos os casos que é necessário o estudo de impacto ambiental, né? Também. E lembrando, isso aqui é um rol exemplificativo. Então, dependendo de uma outra situação onde haja, né, possibilidade de significativo impacto ambiental, degradação, também vai ser. Mas aqui são só alguns exemplos. Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, extração de combustível fóssil, extração de minério, inclusive, de classe 2, definida pelo Código de Mineração, aterro sanitário, está aqui botando uma imagenzinha do aterrozinho, usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja fonte de energia primária, acima de 10 mil watts. Complexo de unidades industriais. Aqui, assim, senhores, eu trouxe todos, porque eu pensei, já que eu estou colocando nos slides, vou colocar todos ali que traz no artigo 12, mas é um hall exemplificativo, tá? Para a gente ter uma ideia, né? Então, importante. Ah, aqui é legal que é o seguinte, eu comentei com vocês que o STF já tinha dito que ele não tinha, como, se todo o estudo, né, se todo o estudo dizia que não existia nada que impedisse o licenciamento, não poderia o juiz, né, dizer, embargar uma obra, paralisar uma obra ou tentar cancelar ali uma autorização para que a obra continuasse ou defausar da continuidade. Agora, isso aqui também é importante que é o seguinte, ele diz assim, Inexiste discricionalidade administrativa na interpretação concreta de impacto ambiental significativo para fins de o ente exigir ou não e a rima. O que ele está querendo dizer é o seguinte, imagina que tem um impacto ambiental gigante, né, ou significativo. Aí, o órgão diz assim, o ente, né, diz assim, quer saber, esse aqui, acho que a gente não precisa fazer estudo de impacto ambiental. Não, na verdade, por quê? Porque a Constituição Federal, que é, né, está lá no topo da pirâmide, vai dizer, olha, quando tiver significativo impacto ambiental é necessário estudo. Então, ele não pode agir contra. Se buscar judicialmente e disser assim, olha, não houve estudo, né, não pode não haver o estudo, né, porque há significativo, aí o judiciário vai intervir e vai dizer assim, olha, é necessário que haja o estudo de impacto ambiental, tá? Então, assim, a gente vê que existe uma discricionariedade para dar licença, para dizer, não, realmente é devido, né, a dar licença e o judiciário não poderia ir contra a autorização que deu a licença, só que da mesma forma o judiciário diz aí, pera um pouco, não dá para você simplesmente dizer que você não vai pedir o estudo, né, por uma legislação, algo nesse sentido, tá? Isso é bem importante. Aí eu coloquei aqui que o proponente, aquele que está fazendo, né, seja, sei lá, que a gente falou da Itaipu, né, seja o governo que está fazendo a Itaipu ou seja um particular que está fazendo uma obra, ele é que contrata e paga pela equipe técnica multidisciplinar que vai fazer o estudo. Trouxe também, isso aqui, eu peguei que é bem interessante, aqui tem duas, né, duas ADIs que são, foram julgadas lá pelo STF, que são ações diretas de inconstitucionalidade, uma é do Espírito Santo, se não me engano, que é a DI 1505, acho que é Espírito Santo, é isso que eu queria dizer, e diz assim, dispositivo em constituição estadual, o cara, a legislação estadual que submeta o rima ao crivo da Assembleia Legislativa viola o princípio da separação dos poderes. O que que o Estado fez? O Estado disse assim, quer fazer o licenciamento? Você faz o licenciamento, aí você encaminha, isso vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa para dizer se aprova. Aí isso foi para o STF, o STF disse assim, não, 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 não. Você veja o seguinte, o estudo de impacto ambiental vai fazer com o quê? Vai fazer com que a União libere licenciamento. Em âmbito da União, você não encaminha para o Congresso Nacional para que o Congresso Nacional aprove. Não pode a legislação estadual, não pode o legislativo querer interferir no executivo que liberou a licença. Então, assim, essa foi declarada inconstitucional, a legislação estadual que queria remeter para a Assembleia Legislativa. Bem interessante, né? A outra é de Santa Catarina. A 1086 é a ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Santa Catarina que diz o seguinte, o que que eles fizeram? Eles fizeram assim, eles colocaram na legislação estadual que nos casos de florestamento e reflorestamento empresarial que não haveria necessidade do estudo de impacto ambiental. Aí isso foi para o STF e o STF disse assim, é inconstitucional, né? Por quê? Porque, na verdade, isso está determinado pela Constituição Federal e não pode uma legislação em âmbito estadual querer suprimir algo ou tirar uma exigência que lá na Constituição foi posta. Bem interessante para a gente ver até onde chega o assunto e legal para a gente ter um parâmetro também que, digamos, se vocês no dia a dia empresarial de vocês têm uma situação assim, aí vocês podem se perguntar cara, isso aí não... Aí o cara extrapolou aí a medida, né? E daí é necessário realmente o judiciário para intervir, né? Aqui também trata, né, a respeito do E e a RIMA a possibilidade de audiência pública, né, conforme a resolução 9 de 1987 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, que a gente está falando bastante, sobre pena de nulidade. Aqui é o seguinte, vou mais adiante a gente vai falar sobre a resolução, tá? Vocês vão ver pelos slides. A respeito da audiência pública, eu vou fazer o estudo de impacto ambiental, né, e daí se fala sobre a necessidade ou não de fazer audiência pública. Vocês vão ver que nem sempre é obrigatório fazer audiência pública, tanto é que eu coloquei nos slides, tá? Só que o que acontece? Se eu não fizer audiência pública, posso não fazer. só que se eu não fizer, a minha licença, ela pode ser invalidada. Que é o que traz aqui, ó. Resolução sobre pena de nulidade a critério do órgão ambiental. Então, assim, ó, quando que é necessário o órgão ambiental solicita que seja feita audiência pública, né, ou a critério do Ministério Público, o Ministério Público diz que é necessário que haja audiência pública ou uma entidade civil ou, né, 50 ou mais cidadãos. E é isso, cidadãos, né? É isso que traz lá, ó, vamos ver, ó. Aqui ele vai dizer o que é a questão da audiência pública, beleza, o artigo primeiro. E o artigo segundo diz assim, ó, sempre que julgar necessário ou quando for solicitado por entidade civil pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos, o órgão do meio ambiente promoverá a realização de audiência pública. isso foi levado para o STF e o STF disse assim, ó, cara, se não tiver audiência pública a licença pode ser invalidada. Então, o que que se sugere, né? Se sugere que seja feita audiência pública porque essa audiência pública ela vai ratificar a licença, né, para que não haja possibilidade de mais adiante no futuro de ser assim, olha, esse estudo foi feito na surdina, né, isso nunca foi ratificado, nunca teve a participação dos populares, então aqui tem a questão da audiência pública que ela nem é, nem sempre é obrigatório, né, mas ela serve como uma forma de ratificar ali a confirmação e a aprovação. Senhores, a respeito do nosso conteúdo, deixa eu voltar aqui para mim aqui, a respeito do nosso conteúdo para a nossa aula de hoje, até pensei que a gente talvez falasse um pouquinho mais rápido, eu pensei que até umas nove horas eu concluiria, mas foi bem bacana, eu espero que vocês tenham gostado, porque elas, isso é um assunto que está bastante no nosso dia a dia, né, questão do licenciamento prévio, de instalação, de operação, até quanto tempo, né, trazer um pouco de alguns exemplos ali de ação direta de inconstitucionalidade, onde foram julgados, você vê que às vezes o próprio ente dá uma extrapolada, né, nem está gravando, mas enfim, a gente também vê, por exemplo, que às vezes o governador também dá uma extrapolada, aí daqui a pouco o presidente diz assim, olha, o governador não pode intervir na questão dos aeroportos, por exemplo, né, envolve a questão da competência, mas você vê que em situações chega até o STF, o STF diz assim, ó, aqui o Estado extrapolou, aqui o município, né, então vai tendo várias situações aqui que a gente vai visualizando. Gostaram até agora? Tranquilo? Ficou alguma dúvida, assim, do que a gente foi vendo até agora? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Talvez a... Oi? Sem dúvidas, Camila disse. Gostou, Camila? Camila não respondeu, ela disse... Ah, sim, beleza. Então, assim, ó, pessoal, o que que eu fiz agora? Eu coloquei lá no material duas doze questões para vocês assinalarem. Qual que é a minha ideia, tá? A minha ideia é o seguinte, deixar uns... uns vinte, vinte e cinco, vinte minutinhos, será que vinte minutinhos a gente consegue? Umas nove e trinta e cinco a gente faz a correção com vocês, porque a minha ideia é qual que era? Era a gente conversar, vocês, pelo que vocês leram, é só assinalar, ver qual que é a resposta que vocês colocariam, dar uma olhada, uma folhada nos slides e responder as doze questões. E daí a gente retorna aqui para o nosso chat e vai conversando e vai dizendo quais são as respostas. Pode ser? Aí ninguém fica com o dever de casa, a gente finaliza hoje. Se a gente ver, por exemplo, que fica muito corrigida a questão da correção, aí eu disponibilizo o material. Além disso, eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai conversar, a gente vai fazer a correção e eu vou disponibilizar, por exemplo, a questão com o gabarito e o porquê cada uma das respostas é aquela resposta. Então, eu vou fazer o resultado, tá? Beleza? Vou fazer, então, uma palma. 9, 9h35, a gente retorna para ir fazendo a resolução em conjunto. Mas eu queria que vocês tentassem fazer, tá bom? O exercício... Ah, muito bem, muito bem, muito bem. O exercício, ele está aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu vir para cá. Deixa eu voltar aqui na... Onde eu estou aqui. Ó, esse aqui é o meu sala de aula, tá? Para vocês deve aparecer mais bonito, mas o sala de aula, para mim, ele é assim. No sala de aula, o nosso encontro de hoje, eu coloquei a nossa apresentação, eu coloquei esses dois materiais que eu coloquei, que é extra, que não é obrigatório ler, esse aqui é um material que eu achei interessante, trouxe, mas é extra, não tem nada a ver. E o nosso exercício. O nosso exercício, eu coloquei as questões, eles aparecem como um anexo. Então, assim, ó, para mim ele aparece aqui, ó, o anexo que daí eu baixo, ó. Vocês baixam ali as questões, só pintem qual que é a resposta que vocês achem que é a certa, 9 e 35, e a gente começa a resolver em conjunto. Tá? Daí eu volto aqui para o nosso bate-papo. Tá bom? Fechou? Ok. Fechou. Valeu. ok. Essa resposta para você? Ou a gente só deixa ali e responde tudo junto? Então, aí isso a gente podia combinar em conjunto. O que que eu tenho feito? Eu tenho considerado como a participação de vocês em sala de aula a entrega do exercício. Só que eu vi que o pessoal estava achando que estava bastante corrido. Eu poderia pedir para vocês, para vocês, tipo assim, a gente terminou a aula ou até a semana que vem, vocês postarem as respostas. Porque daí eu tenho, por exemplo, aqui ó, na sala de aula eu tenho 22 pessoas. Aí eu tenho, digamos, as 22 respostas postadas. Eu tenho a presença e eu tenho a participação de vocês voltando a esse próprio exercício. Vocês acham que é uma boa? Querem fazer assim? Pode ser? Pode ser? Então tá. O que que eu acho? Ó, tem uma pergunta no chat ali a respeito de se vale o pontinho na prova. Eu não consigo fazer o pontinho na prova, mas o que eu consigo fazer é dos trabalhos que eu tenho, a gente está fazendo na forma de exercício. Então dos meus dois pontos de trabalho eu vou contar dessas atividades que a gente está postando aqui, tá? Da nossa M. Aí vai contar ali o... Não vai contar, na verdade, um vai contar, todas as atividades vão contar dois pontos. Então é como se fosse meio, 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 se forem quatro encontros, né? Vai fechar a nossa pontuação para a nossa M1, tá bom? Aí vocês vão ganhar dois pontos no total daí. Ok. Quem jogou todo? Beleza? Até 9h35, então. Um abraço. É. Tchau.